Oi, gente! A gente vai fazer palavrinhas em português. Então, vamos lá começar? Bora para a primeira? Sim! Então, a primeira é uma coisa que você gosta de brincar. De bola! Bola! Tantantantantã! Bó! Bó! E o lá! O lá! Aqui! Isso! Mostra para a gente, então! O bó! Bó! Lá! Bó lá! Certinho! Parabéns! Bó lá! Vamos para a segunda agora. Segunda palavrinha é... É... Cá-zá! 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 E o zá! Que? Isso! Isso mesmo! Certinho! Mostra! Cá-zá! Cá-zá! Certinho, a zá, Fih! Parabéns! Vamos para a próxima! Agora, é... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Rá-to! Rá-to? Isso! Rá-to! Rá-to! Isso! Rá-to! Hum! A gente não vai ter o tô, hein? Está faltando aquela família, né? O tô! Será que a gente tem aqui nessas letrinhas soltas, ó? Dá para formar, hein? Dá para formar aqui! Ah! O T! O T mais o... Então, vamos lá! Vamos ver como é que ficou aí na mesa. Vou mostrar. Vai! Assim! Não! Hantai, né? Hantai! R... Não, não! O tô! Tô! Isso! Isso! Certinho! Rá-to! Rá-to! Certinho! Conseguimos! Conseguiu! Isso mesmo! Vamos lá para o próximo, então? Sim! Isso! Vai! Agora é o suco! Suco! É! Su... 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 Suco! Agora vamos para o outro, então! Vai! Bá-lá! Bá-lá! Isso! Bá... 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 I... Não tem! Bá-lá! Então, será que dá para fazer aqui, ó? Nossa letrinha solta? Então, vai! Bá... Agora vamos para o próximo? Vai! Dê-do! 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 Isso! Dê-do! Dê... Dê... Dê-do! Dê-do! Isso! Dê-do! Ah, da mesma família! Da mesma família! Dê-do! Ô, Hantai! Hantai! Ah! Dê-do! Isso! Dê-do! Isso! Dê-do! Isso! Isso mesmo! Vamos para a próxima? Vamos lá para a próxima! É... É... Gá... Gá-ta! Gato? Gata! Gata! Isso! Gata! Gá... G-A... G-A... A gata, a esposa do gato! Vamos lá! Gá... Gata! Tá! 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 Cadê a família do tá, tete e totô? Aqui! Então? Gá-ta! Hantai! 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 Isso! Gato! A esposa do gato! A esposa do gato! Né? Isso! Mas vamos lá! Então vamos lá! Vamos por a próxima palavrinha? Vamos lá! Gata! Vamos ver se tem aqui! Deixa eu ver! Ah! Dá pra fazer assim! Vaca! Vaca! Isso! Vaca! 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 Isso! Cadê a família? Ai, eu sei o último... Aqui, ó! Não, esse é irmão! Oi! Você passou pertinho, hein? Vá! É! Tá! Quente! Quente! Vaca! Vaca! Ah, ainda tem! Ainda tem! Tem! Aqui! Então vai! Vamos lá! Ih! Hantai! Hantai! Isso! Vaca! Vaca! Tá certo! Isso mesmo! Isso mesmo! Parabéns! Vai! Vamos ver se a gente tem aqui ainda! Vamos ver se dá pra gente fazer, né? Ah, dá sim! Neve! 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 Quem gosta de ficar na neve? Isso! Eu! Vê! 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 Deixa eu ver! Vamos ver! Neve! Vê! Parabéns! Eu gosto de ficar na neve! É muito gostoso! Isso! Vamos ver se dá pra gente fazer assim! Eu também! É... Vamos ver se tem aqui ainda, tá? Palavrinhas! É... Ó! Presta atenção no que eu tô falando agora, ó! Fó! Ó! Fó! 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 Você tem que ter foco! Então é fó! Cô! Hum! Queimou! Aí! Isso! Fó! Cô! Fó! Né? A pessoa precisa ter o quê? Fó! Fó! Isso mesmo! Isso! Vamos ver se dá pra gente fazer mais uma palavra aqui! É... Hum! Esse daqui a gente já usou? Já usou, né? Tem mais ainda! Dá pra usar, né? Uhum! É... Igo... Sim! Mas você vai... Ó! Tem umas letrinhas que são as... Tem umas... Queijo! Queijo! Você quer fazer queijo? Então pode ser queijo! Então vai! Que... I... I... Jô! Queijo! Isso! Queijo! 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 O Jô a gente tem ainda? Jô? Ah, tem sim! Queijo! Queijo! Já, Gigi! Aqui! Queijo! Vamos ver se ficou certinho agora! Que... Que... I... Jô! Jô! Monta aí direitinho! Não, monta lá na mesinha mesmo! O que? I... O que? Queijo! Ah, não, queijo! Queijo! Isso! Queijo! Você vai deixar lá, então? Queijo? Uhum! Uhum! Então tá bom! Queijo! Vamos ver se tem... É... É... Deixa eu ver se dá pra gente escrever assim... Ah! Rosa! 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 Isso! Rosa! 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 Isso! Rosa! Rosa! Eita glória! Vamos lá, então? Rosa! Certo, certo, certo! Vamos ver qual as letrinhas a gente tem aqui ainda! Qual as letrinhas? Rosa! Tá, agora você vai ler! Agora você vai ler as palavrinhas que você montou, tá bom? Tá bom! Vai lá! Lê desde a primeira lá! Qual que você... Bola! Bola! Depois? Casa! Casa! Rato! Rato! Suco! Suco! Bala! Bala! Dedo! Dedo! Gato! Gata! Gata! Depois? Vaca! Vaca! Neve! Neve! Foco! Foco! Isso mesmo! Depois? Queijo! Queijo! E? Rosa! E? Parabéns! Cê! 19 many people fromチio! Vamo! Vamo!